Pra Índia também Maravilhoso Você gosta da Índia? A Índia é a garota nativa Ela ganhou o ingresso na Nativa Ganhou o prêmio da Nativa Cadê o... Nós vamos trazer o Siqueirinha aqui Pra dançar com a Índia O Siqueirinha vai dançar com você Quadrilha, quadrilha No prédio nosso aqui Tem várias emissoras E a garota nativa está aqui A Índia O amor é o Paulo Aí está ela, ganhou uma cafeteira Vai lá Índia, como é que você fala Oi gente, eu sou... Não, a vinheta Vinheta da Nativa Vinheta da Nativa Uh, Nativa Pera aí gente, deixa ela falar Fala Índia Garota nativa Então Emílio, mandaram umas flores maravilhosas pra mim Não, não, você tem que falar Eu sou a garota nativa Eu estou alegre, eu quero dançar Quer dançar com a vaca? Quer dançar com a vaca? Não pode me chamar Não, agora não Não pode se passar na hora agora, minha filha Vai pegar o kit A pessoa está querendo que eu faça a dancinha Não, ninguém está querendo nada É uma loucura Fica na sua Bela franja Fica na sua que você... A Índia... A Índia é a nossa... Mas era uma Índia americana Índia do PT É, é a Índia do cassino É o povo originário Essa é a Índia do povo originário A natural, né Índia? Faz o L aí pra gente ver Faz o L aí, ó O L? O L Ela não sabe Ela está olhando para a câmera e ela se perde Ela só sabe... Faz o L? Faz o L Muito bem Uma salva de palmas para a Índia É tipo internet Pode soltar a vinheta? Vamos nessa Então solte a vinheta Porque está começando agora É o L aí, ó 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 Olha, olha, olha Olha o L aí, ó É o L aí, ó Olha, olha, olha Olha o L aí, ó Olha o L aí, ó É 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 o L aí, ó Deixa eu só dar uma abordagem Sobre o Silvio Santos rapidamente O Silvio Santos Foi perguntado pela Cíntia Abravanel O Silvio agora? O Silvio Santos O Senhor Abravanel Cenoura Abravanel Cenoura Abravanel Cenoura Abravanel Aposentada Aposentada Da TVS E a turma pergunta muito Se o Silvio vai voltar ou não para a televisão Com seus 94 anos, acredito eu Sim, sim A Cíntia Abravanel falou Chega Ele não vai voltar Ele está aposentado Amarrado Está na mão da Beirute E da Patrícia Abravanel Ela, assim, a sucessora Então, tem essa história Se o Silvio não volta e acabou Falou que ele tem vontade, né? Tem vontade, mas não vai voltar Mas não, ele não consegue Não tem como Não tem como Tem que respeitar o mestre Silvio Santos Lógico Merece Tem uma possibilidade do Silvio Santos Fazer uma participação na Rede Globo de televisão No ano que vem Ó É, sério? É Fizeram grandes homenagens Você viu que o Luciano Rodrigo Não se inventa, não É Eu acompanho Ele vai fazer a dança dos famosos Eu estou ouvindo aqui Vamos ver Vamos lá Vamos ver onde ele vai chegar Vamos lá Você sabe que tiveram algumas homenagens Né? De apresentadores do SBT Carlos Alberto de Nóbrega Carlos Alberto de Nóbrega O Raul Gil E a Globo Quer fazer uma homenagem Para o Silvio Santos Não sei se isso vai rolar Merecido Mas é uma possibilidade Se for é merecido Não sei se ele vai Pela história da Eliana também Né? E falando no Silvio Celso Portioli Deu uma entrevista ontem Falando que ele já recebeu Proposta para sair à emissora Porém a multa dele é estratosférica Então não tem como ele sair do SBToc Começou com um salário de 500 reais na emissora Depois pesquise Tudo isso eu estou contando Para essa sexta-feira você me mandou um vídeo maravilhoso Qual o vídeo? Nós teve um Silvio Santos Que é um Silvio Santos cantando Ah não, esse Silvio Santos é espetacular É o melhor Ele é um Silvio sem peruca Não, ele é um Silvio Santos Ele é um Silvio Santos que faz No programa da mulher do Sensacional Do Amilcar Isso A mulher do Amilcar Ele tem um programa Albuquerque Tem um programa na rede TV E ele é um Silvio Santos Que faz com ela Só que Silvio Santos Ele canta muito bem É muito bom E ele faz os karaokês Olha que sensacional Que é esse Silvio Santos É muito bom Vai lá na tela E é ele mesmo Não é inteligência artificial nada É ele mesmo Dizem que a distância é o perdido Que demais Sensacional Mas eu não consigo essa razão É bom Porque eu seguiré sendo o cautivão Canta bem Sim Muito É melhor Dentro do coração Melhor que o segredo É a camisa do Silvio de Orlando Supiste esclarecer meus pensamentos Me disse a verdade Qual que é o Instagram dele Pra gente passar Silvio Santos Cover Silvio Santos Cover Pode seguir Ele é maravilhoso Já fez participações aí Na tempo de palma Valeu Silvio Bom Se não dá pro Silvio Realmente não vai dar pro Biden Ontem todo mundo acompanhou Finalmente o presidente dos Estados Unidos Joe Biden Aí ele Primeira coisa que aconteceu Foi o pacote Pacote para a Ucrânia 225 milhões de dólares Ele tá chamando Jesus de Genésio Já o Biden Tá Emílio Eu acho que fica uma situação Como você falou aqui Que apesar da disputa política Não dá mais pro Biden Ontem de novo Tava o Zelensky Esse vídeo é fantástico Quando ele chama o Zelensky de Putin Sim Na tela aí A gente separa um Tópico mundial Maravilhoso A parte onde o Biden Ele vai anunciar E fala Estamos aqui Com o Putin Mas é o Zezé E a cara do Zelensky É maravilhosa Depois ele tenta Ele balança a cabeça Ele tenta Falar Pô Será que sou eu mesmo E também ele confundiu Não foi só o Zelensky Né Samidana Chamou a Kamala É muito difícil É muito difícil Você ficar velho É difícil Emílio Então vocês Que são jovens Estão tirando o sarrinho Não Eu não acho legal Saibam Que vocês vão chegar lá Eu também não acho legal Eu defendo o Biden Desde que ele caiu da bicicleta E os outros caras não rindo Vocês ficam tirando o sarrinho Eu não Vocês tiram o sarrinho Eu não Foi o único que eu defendi Quando ele caiu da bicicleta Agora é tudo santo Não veio não, gordão Quando eu tinha um finado Não veio não Ele falou que era bom Eu não achei não Eles O único velho que usou é você Mas é com carinho É, eu sei A gente tem que respeitar Esse dia eu defendi Eu acho mancado Mas isso foi no começo, né Sim, mas no começo Vocês saibam que vocês vão chegar lá E quando você fica velho Ninguém liga pra você Ninguém A gente tem que respeitar Se você não for presidente dos Estados Unidos Ninguém tá nem aí O que mais? É, bom, mas tem que respeitar os cabelos brancos Essa que é a verdade Só fazendo um paralelo Já que a gente falou do Putin O Putin, o presidente russo Diz que pretende criar um parlamento dos países do BRICS Quem tá no BRICS, amigão? Olha com quem a gente foi se juntar, turma Segunda divisão E essa daí é um bloco que você falou Ah, não existe o bloco, mas existe É um bloco anti-ocidental Então a turma lá que você conhece Mas, né Do Putin, da China Quer enfrentar o Ocidente, os Estados Unidos E lembrando que no BRICS Lá estamos nós Contra o Ocidente Irã A gente tá lá Quais são os países? Só pra gente recordar Rússia, Irã Não, Irã, Rússia e China É os três maiores E o Brasil E o Brasil Não, o Brasil não O Brasil tá puxando pra baixo Terceira divisão Olha lá a bandeirinha lá Tem a bandeira do Brasil O Brasil é dos BRICS É, que é justamente o que ele quer fazer o bloco E tem a Dilma também A Dilma A Dilma é presidente do banco Quando o grupo dos sete Foi estabelecido Uma salva de palmas Ele representou os 62 Dilma Rousseff A presidente do banco do BRICS É Mais uma? Mais uma? Mais uma? Mais uma? Você quer mais uma? 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 Puta, a vaca tá louca Vaca, vaca louca Tá espalhando tudo aqui Vamos agradecer a enorme audiência nesse momento Um dos maiores Você gosta, né? Eu fico feliz Tanto tempo na comunicação, quem diria que a gente chegaria lá Né, Dedê? Foi difícil Emílio Não, verdade Vocês acham que é fácil E aqui fazer esse programa que a gente Fica duas horinhas, enfia uma puta grana no bolso e vai embora Mas a gente agradece muito isso É verdade Trabalhar com o que gosta e ganhar bem Sonho chegou Aliás, não sei se você vai pra suas férias, Sami Mas se você vai pra Grécia Mas tem uma dica muito boa pra você Tem uma balada lá que chama Scorpion Fantástico Tem muito gay também Essa é exatamente lá, íconos Mulheres maravilhosas Não, tem muito Tem mais gay do que Na Scorpions, não É sim É sim É a própria Na Grécia inteira Isso é no lá e lá e Míconos 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 Isso é exatamente Tem mulheres fantásticas E se tem mais Mais ou menos Mais baitolas Não Tem mais gays Tem pra todos Gays europeus Ah sim Olá rapaz, tudo bem? Aquela sunga Aquela sunga Está com a sunga maravilhosa Uma sunga fantástica Eu vou ser Eu vou ser Eberto Samy Doni Siqueirinha Queimando Torando champanhe Que trio Mas o camarote é caríssimo Trio queima Ah então Mas eu falei isso Porque o Uber Samy que você gosta de inovações Você sabe que a Grécia Não tem água Os caras estão dessalinizando Pra ter água Tá uma crise de água Quem tem o processo Então tome muito cuidado Você que vai pra Grécia agora Não vai ter banhinho Pra tomar todo dia não E tem história também Numa crise econômica Lá que tem que trabalhar Mais tempo Que a gente já falou aqui Mas o ponto é que o Uber Está dominando as águas europeias Estou falando isso Que é uma iniciativa diferente A gente conhece o Uber Pra gente chamar um aplicativo Do carro Mas ela está expandindo Seus serviços E vai passar Para ofertar Samy Passeios em barcos e iates Ó Para os seus amigos Que estão curtindo o verão Uber da lancha Uber da lancha Opa É uma nova tendência Uber barco Uber barco Você acha que é bom isso Samy Essa diversificação do aplicativo Claro que é Eles estão falando Mas vai ser caro É Vai ser tipo Mil e quinhentos euros Mil e seiscentos euros Quase dez mil reais Mas é uma concorrência Mas você divide Dura oito horas Eles estão falando que agora A partir do dia vinte e seis de julho Sim Exatamente Vai ter esse serviço aquático de luxo É bom que é uma concorrência Samy Você que tem uma relação muito boa com Não tenho não 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 Com a grana Como chama seu curso? Gaste menos As pazes com as suas vidas Suas vidas Por mais rico que você seja Não vale a pena você ter um barco Você concorda comigo? Gasolina? Carro? Assim financeiramente Talvez não vale Mas eu conheço muita gente Tem barco Que é o gosto pelo barco Exato Obviamente se você Não se importa tanto E vai usar uma vez ou outra É muito melhor alugar O que acontece Sempre teve aluguel de barco Que com o Uber Você tem uma maior oferta E um público Também maior potencial Agora eles estão falando também Que vão fazer em Veneza Você viu isso? Exato Em Veneza vai ter o serviço de Como se fosse gondola Mas aí vai ser 700 reais Muito bom Muito bem